Paranaíba registra mais 42 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O município segue com grau alto do risco de contágio da doença após a nova classificação do Programa de Saúde e Segurança da Economia do Governo do Estado. Alex Santos. Paranaíba registrou mais 42 novos casos positivos de coronavírus nas últimas 24 horas. Conforme boletim epidemiológico de quinta-feira, a cidade tem um total de 3.921 casos confirmados da doença além de 29 casos suspeitos aguardando o resultado. 20 pacientes estão internados na Santa Casa, sendo 9 pacientes na UTI e 11 na ala respiratória. A UTI está 90% ocupada. Paranaíba tem ainda 347 pessoas em isolamento domiciliar, 3.447 recuperados e 4.803 casos descartados. A cidade tem ainda um total de 107 mortes causadas pela covid-19. E Paranaíba permanece com a bandeira vermelha, que representa alto grau de risco de contágio da covid-19 após nova atualização do PROSSEGUIR, que é o Programa de Saúde e Segurança da Economia. A cidade e mais outros 28 municípios de Mato Grosso do Sul também receberam a classificação na quinta-feira. Os municípios de Inocência e também Castilândia receberam a classificação de alto grau de risco. Apenas a parecida do tabuado recebeu a bandeira cinza de grau extremo de contágio da covid-19, funcionando apenas atividades essenciais. Esses municípios fazem parte da micro-região de Paranaíba. A decisão foi em caráter excepcional e o novo mapa situacional do PROSSEGUIR vale a partir desta sexta-feira até o dia 24 de junho.